Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu falo das coisas que eu mais usei no último mês ou as paradas que eu curti muito ou que eu comprei no último mês e que valem a pena ser indicadas. Então se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda masculina, tá no lugar certo. Já se inscreve logo no vídeo pra você não esquecer, curte também e bora lá! Primeira coisa que eu, nesses últimos, na verdade tem dois meses que eu já tô com ele, que é esse tênis aqui de treinar, que é o Puma Strato. Cara, eu me amarrei demais, deixa eu mostrar um só. Eu me amarrei demais nesse tênis aqui. Ele é muito leve e ele é aquele tipo de tênis pra corrida. E assim, se você curte tênis pra correr, que sabe, você vai correndo e ele é macio, sabe, como se fosse um amortecedor, esse aqui é o tênis certo pra você. Mas se você não curte esse tipo de tênis, você gosta daquele que absorve o impacto mais rápido, sabe, que é como se você estivesse correndo descalço, esse aqui já não é uma boa opção pra você. Eu curto muito colocar ele pra correr. Eu coloquei ele alguns dias pra treinar no crossfit, só que aí eu já não gostei tanto. Ainda mais nos dias que tinha LPO, que era levantamento de peso, ele amortece. Então, acaba que também aqui, tá vendo, o formato dele acaba impulsionando assim pra frente, tá vendo? E aí, não foi muito legal, deu uma desequilibrada. Mas pra treinar em academia e pra correr, tá aí uma boa opção, o Puma Strato. Fora que ele é maneiríssimo. Eu tava muito afim de um tênis desse, que fosse preto com solado branco. E esse aqui, ó, caiu como uma luva. Ah, eu usei ele pra fazer trilha e eu gostei bastante. Segunda coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo, que eu comprei no último mês e eu me amarrei demais, é essa calça jogger aqui. Eu vou colocar uma foto aí do lado pra vocês verem melhor. Calça jogger, galera, é esse tipo de calça que tem elástico aqui na barra, tá vendo? Essa aqui, ela tem um elástico, até que pra mim a perna ficou bem justo. Então, assim, eu acho que depois ele vai dar uma cedida. Porque fica até meio difícil na hora de colocar... Que isso? Ah, não, achei que ele tava rasgado, mas não, não, só uma linha. Fica até meio difícil na hora de colocar o pé, porque ele é bem justo. Mas eu gostei bastante. E uma outra parada que eu gostei no corte dessa calça aqui é o seguinte. Ela tem um bolso faca e além de ser aquele bolso faca... Na verdade, não é nem um bolso faca, é um bolso embutido, tá vendo? E aí tem zíper. E aí, ó, aqui o zíper aberto. E aí o zíper fechado. E o que eu curti muito é... O caimento fica muito bom quando fecha o zíper. Eu vou deixar uma foto aí do lado pra vocês verem melhor. Quando fecha o zíper, ela fica certinha no corpo. E aí não fica aquele bolso estufado. Ela é um tecido, sabe, bem leve. Assim, parece... Assim que a gente encosta, parece que é tipo um tecté, um tecido impermeável. Mas não é, não. É um tecido bem fino. E eu gostei bastante dessa calça aqui. Verde militar. E ela, aqui na parte de cima, ó, ela tem elástico, tá vendo? É isso. É uma calça que eu comprei nesse último mês. Não usei tanto porque, né, por conta da quarentena eu quase não tô saindo de casa. Mas eu usei algumas vezes antes da quarentena. E provavelmente eu vou usar bastante essa calça aqui quando terminar a quarentena. Próxima parada que eu quero mostrar aqui e que vale muito a pena é esse kit aqui, na verdade, de cronograma capilar da About You. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse kit. E o kit, ó, são quatro produtos, um shampoo e três condicionadores. Que aí é um condicionador que é pra hidratar o cabelo. Outro que é pra nutrir o cabelo. E o outro que é pra reconstruir o cabelo. E aí, galera, tem uma forma de usar esses condicionadores aqui que é um cronograma capilar. Cronograma capilar nada mais é do que é uma agenda de cuidados do seu cabelo. E eu tenho sentido uma diferença muito grande. Eu tô usando ele já deve ter o quê? Umas três semanas? Três ou quatro semanas. Eu comecei a usar ele lá na viagem antes de voltar. Inclusive, o vídeo que eu falo sobre o cronograma capilar, eu gravei lá em Berlim. E é isso, ó. Eu gostei demais. Mas se você tiver afim de comprar, de fazer um cronograma capilar ou comprar shampoo, ó, o shampoo chega, tá acabando já. E aí, se você tiver afim aí de reforçar o cuidado do seu cabelo, quiser uma linha de shampoo que seja boa e com preço acessível, vai lá na About You. Eu vou até deixar o link. Eu tenho como deixar o link desse kit capilar. Tenho como deixar o da calça também. E do tênis. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Caso você se interesse, queira testar algum desses, comprar, enfim, vai estar aqui na descrição do vídeo. Uma outra coisa que eu comecei a fazer no início do mês, no início? Não, foi no meio do mês. Já tem umas duas ou três semanas, que é fazer uma dieta em casa. O que acontece? Eu trabalho de casa e às vezes eu tenho alguns compromissos na rua e aí eu tava me alimentando muito mal. Por conta da viagem, né, lá eu me alimentei, desempestei lá, comi muita besteira, comia fora de hora. Normal de viagem, né? Se a gente for ficar muito bitolado, assim, em viagem, a gente não aproveita. Então, eu dei uma relaxada mesmo lá. E aí, com isso, né, acabei ganhando uns quilinhos e quando eu voltei, eu resolvi focar. E aí, pra focar melhor na alimentação, eu peguei que tô fazendo a dieta em casa. E, galera, melhor decisão que eu tomei na minha vida foi isso. O que acontece? Eu tiro um dia da semana, vou no mercado, compro tudo. E aí, é desde o café da manhã até a janta. Chego e aí eu faço a comida da semana inteira. O cardápio que eu tenho feito nessas duas ou três semanas que eu tenho feito, eu me perdi aqui, acho que tem duas semanas, desde que eu voltei da viagem, a primeira semana eu não fiz. Enfim, deve ter umas três semanas aí, já que eu tô fazendo essa dieta. Eu como aipim e aí tem frango também. Eu faço salada de frutas. Tem carne de feijão. Tem, o que mais? Gelatina. Enfim, eu faço tudo. Coloco tudo nesses potinhos. E aí, boto na geladeira. E aí, quando chega na hora de comer, eu só vou lá e pego. Gente, muito prático. Então, é uma sugestão que eu quero dar pra você aí. Pega a sua dieta. De repente, se você for num endócrino, num nutricionista. Pega essa dieta. Tira um dia da sua semana. Faz tudo. Coloca em potinhos separados na geladeira. E aí, de repente, se você trabalha fora, você pega e leva pro seu trabalho, né? A sua refeição inteira. Tem uma... Eu até tenho uma. Que é uma... Ai, gente. Como é que é o nome? Bolsa térmica. Você coloca tudo ali, leva pro trabalho e tá tudo. Seu café da manhã, almoço, lanche da tarde. E aí, né? Agora que a gente tá em período de quarentena, por conta do coronavírus aí, você pode fazer pra deixar em casa e não comer muita besteira. E aí, o que eu fiz, a maior dica que eu quero dar aqui desse lance da dieta é o seguinte. É porque eu fazia isso antigamente, de fazer a comida da semana inteira. Mas a grande dica é você separar nesses potinhos aí pra cada... De cada refeição. Por quê? Eu deixava na vasilha grande e aí eu perdi a noção. Às vezes eu até media no prato, pesava, mas acabava que eu depois voltava lá, repetia e acabava comendo além do que era pra comer. E hoje em dia, quando eu boto nesses potinhos, não, eu viro o potinho no prato, coloco, esquento no micro-ondas e como aquilo e depois seguro pra não comer mais nada. E aí já tá tudo pesado, tudo certinho ali. E aí a dica que eu dou é essa, você separar as refeições tudo no potinho. Esses aí eu comprei, são potinhos descartáveis e eles podem tanto ir no freezer quanto no micro-ondas. Mas como eu como em casa mesmo, eu não fico gastando potinho botando ele no micro-ondas e também eu não curto muito colocar plástico assim no micro-ondas. Então eu tiro ele do potinho, coloco no prato, esquento no micro-ondas e aí depois eu vou reutilizando esse potinho mesmo de ser descartável. Mas aí se você vai levar pro trabalho, você pode também reaproveitar esse potinho descartável lá ou você pode levar potinho mesmo de plástico, de vidro, enfim, você vê o que fica melhor aí pra você. E aí é isso, você dividir tudo certinho até a sua sobremesa. Minha sobremesa é a salada de frutas. Embora eu não coma a salada de frutas como sobremesa, ela faz parte do meu lanche da tarde, se eu não me engano. E aí é isso. Claro que agora, período de quarentena, eu tenho furado um pouco, mas assim, tô tentando me segurar com os meus dentes no foco pra não comer muita besteira. E a última dica que eu quero fechar aqui esse vídeo é um seriado. Eu geralmente indico um seriado, uma música, enfim, tem várias músicas que eu queria indicar aqui nesse vídeo, mas eu vou, na verdade, eu vou indicar. Vou indicar uma música e um seriado. Mas vamos pro seriado primeiro. O seriado que eu quero indicar é o Ragnarok. Eu maratonei esse seriado, foi logo na primeira semana de quarentena, eu, cara, eu maratonei ele. É a história do Thor nos dias de hoje. É como se o Thor reencarnasse, sabe? É como se fosse uma parada assim. E aí, eu acho que o que me prendeu muito nesse seriado, além da história dele ser muito legal, é que a cidade que se passa, acho que é Ada o nome da cidade, que se passa todo o seriado é idêntica à Innsbruck, que foi a cidade que eu viajei, que eu tava lá na Áustria, no intercâmbio. Então, eu comecei a ver o seriado, eu comecei a lembrar da viagem, enfim, foi um déjà vu, uma doideira, mas eu curti demais o seriado. E é isso, as montanhas, a parada do esqui, cara, curti muito. Vale a pena assistir Ragnarok, é uma temporada só e acho que se eu não me engano são 14 episódios, episódios são pequenos, eu acho que não passam nem de 30 minutos. Você assiste assim de uma vez só, beleza? E a outra música, a outra música não, né, a outra coisa que eu quero indicar de entretenimento, que eu não indicava, mas eu resolvi indicar, é uma música que é da, acho que é Julia Bee que fala o nome dela, ou Julia, 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 enfim, vai estar escrito aí na tela o nome dela. e aí é a música Não É Amor, na verdade, são duas músicas que eu tô viciado nela, uma é Menina Solta e a outra Não É Amor. Cara, eu volto assim, pra repetir, uma atrás da outra, e fica num loop eterno aquilo ali, mas assim, é uma música muito boa, gostei muito da voz dela, e fica a dica aí, se você curte ouvir música, quer ouvir uma música no estilo diferente, vai lá, escuta isso daí, tem no Spotify, tem também clipe no YouTube, se joga. Então é isso, me diz aí as coisas que você usou esse mês, o que você tem feito na quarentena, me conta aqui, deixa também como sugestão pra galera nos comentários. Não fecha esse vídeo sem deixar um comentário aqui, beleza? Bora trocar uma ideia, bora conversar aí, e é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!